Smith to the top of the box, Douglas, he's gonna crack it right-footed, what a effort! Patrick Wesley, who finds Douglas Luiz on the edge of the penalty, a curling shot from him, a wonderful! Target! Good save! Scholle! São de três dedos pro brasileiro, Douglas! Colasso! Tá caprichando o levantamento, de pé esquerdo, Douglas Luiz, Arisson, de novo o Douglas! Vem pra cobrança, olha a batida, gol ali! McGinn, McGinn, olha essa bola perigosa do mira, Douglas! When we're trying to make progress to the byline, drills it in, it's 1-0! At the moment, Luca Dean, away only partially, Scholle! Vila, Douglas Luiz bateu, a gol! Douglas tá livre aqui por baixo, ó, ele vai atacar o espaço! Pickford no gol, chega o brasileiro, ele bate, gol! Acelerou Douglas, bateu, ele cra... Sideward step comes up now, slots it out! E vem mais o Watkins na sobra, Douglas Luiz! Deixou bom passe, Watkins, Douglas Luiz de frente! Bola olhando pro goleiro, bateu de pé direito! Douglas Luiz pra batida, de pé direito, bateu Douglas, gol! Mais uma vez o Manchester se salva, vem a bola pro Douglas! Watkins tá esperando, o passe chegou, tá aí o Douglas, bateu pro gol! Novo Beguin, faz o cruzamento, olha o toque de cabeça!